Esse aqui é o C4 Cactus Fel 1.6 2024, ele que custa R$ 117.990, uma das opções de SUVs compactos disponíveis, esse aqui que tem bastante detalhes externos, um carro bem bonito, mostrar os detalhes para vocês, deixar os contatos na descrição, certo? A começar aqui pela dianteira, o conjunto óptico todo a loja, o farol de neblina, o farol baixo alto e seta e o DRL parte superior, detalhes em cromado, esse detalhe em laranja em volta do farol de neblina, e a logo com esse detalhe aqui cromado, que puxa, faz em volta do DRL e volta, então a logo unida com o acabamento aqui. As rodas diamantadas com Black Piano, pneus 205-60, na verdade 205-55-17, retrovisores e maçanetas na cor Black Piano, aqui parte superior, rack de teto também, sistema de presença aqui, trancamento e abertura, ele sente, quando você coloca a mão, esse detalhe aqui em laranja também, combinando em volta do farol de neblina no acabamento, tá? Cactus assinador aqui, com três risquinhos em laranja também, luz de posição atrás LED, o restante tudo convencional, olha só, câmera de estacionamento atrás, refletor na parte inferior, esguicho, limpador, desembaçador, aqui atrás, antena mais acima, estilo rosqueado. Bom, aqui o acabamento da interna, começando pela porta, é tecido, tá? Todos os vídeos elétricos com função um toque, regulagem de retrovisor, acabamento Black Piano, prateado, o banco no couro com a costura em laranja central aqui, encosto de braço central ali no apoio em tecido também, assim como em volta aqui do acabamento de porta, tá? Lembrando, essa versão não é top de linha, ela é uma das primeiras ali intermediária. Então esse apoio, galera, é do que corre, tá? USB aqui atrás, que no começo, na verdade, então é diferente a posição dele. O freio de estacionamento, bem bonito o desenho dele, então mais moderno, e fica bem no centro, tá? Os modos de condução, esporte, econômico, câmbio automático do tipo convencional, essa é a qualidade da câmera de ré, multimídia nova, tá? 10 polegadas, trocas manuais aqui também, pra sair e reduzir, a chave é essa aqui, galera, presencial, ó. Carregamento por indução, um porta-copo, porta-objeto aqui na frente, o botão Start-Stop, um USB do tipo A, a multimídia, ela é a conexão Android alta pro CarPlay sem fio, o ar-condicionado, a regulagem do ar-condicionado é aqui na multimídia, tá? Então, a low, ventilação, diminui um pouco, tá? E aqui pra onde vai jogar o ar, então, pro motorista, né, no peito e no pé. Deixei aqui regulado. Os botões de desembaçadores, aqui volume, escaleta central, ali o porta-luvas, a iluminação interna, o volante com regulagem de profundidade e altura, tá? O cruise control, ó, piloto automático convencional aqui embaixo, regulagem, é um volante no couro, tá? Ele é biton, então, mais escuro aqui, mais claro aqui a parte inferior, volante bonito, até. O painel todo em digital, tá? O cruise control ali ativado. Então, marca, marcação em digital no centro da velocidade. Vamos ver aqui as funções, galera. Na verdade, aqui rádio. Ó, então ali embaixo tem as funções. Então, parte de autonomia e etc. Fica aqui embaixo, tá? Ó, o acendimento do farol é automático. Farol de neblina, acendimento aqui, tá? Então, ó, dianteiro. Parte superior, plafond simples, tá? Iluminação aqui. Espelhinho simples. A interna dele é bem clarinha, a parte superior, tá? Normalmente o... Os carros não são tão clarinhos. Chega a ser até meio que branco, ó. Bem bonito mesmo. Fica um gelo, né? A parte superior dele. Bonito o carro. Bom, multimídia, galera. Isso aqui a gente já conhece, né? Então, parte inicial, ó. Rádio, telefone, Android de alta pro CarPlay. Dispositivos, configurações aqui. Geral, exibição, telefone, áudio, veículo, né? Então, iluminação, conforto, segurança. Volume e regulagem aqui. Ou aqui, né? Do volante. Parte do rádio. Conexão aí do celular. E o ar-condicionado. Aqui a porta atrás repete com uma frente. Então, o tecido, o black piano e o prateado. O banco tem um rebatimento. Então, com recorte aqui, 60 por 40. É um banco com todos os encostos de cabeça, com regulagem do estilo vírgula. Ó, uma textura diferente aqui em tecido, tá? Ele é todo couro, a frente e a trás. USB aqui, mais abaixo do tipo A. E isso aqui é um... Na verdade, isso é um acabamento, tá? Tem nada ali na parte central. Porta, revista dos dois lados. E a iluminação mais acima aqui. Bom, galera. O espaço dele, ó. Tem um i74, o banco com o máximo de conforto pra frente. Dá mais ou menos uns seis dedos, tá? E alça de apoio não existe. Apenas as fixações de porta cabide. Aqui no porta-mala são 320 litros a capacidade. O estepe. Vê aqui, galera. Tá um pouco pesado. Tem bastante coisa na frente. Mas é do estilo temporário, tá? Ferramentas tudo aqui. E o tapete do estilo rígido, tá? Iluminação ali na esquerda. Carpete em tudo. Inclusive no tampão. Fixações dos dois lados. Também. É o presente, tá? Bom, motor 1.6, quatro cilindros de 16 válvulas aspirado. Usa correia dentada. 120 cavalos de etanol e 113 na gasolina. Isso é 6.000 RPM. O torque é 15.7 kgfm de etanol. Ou 15.4 na gasolina. Isso é 4.500 RPM. Carro é acoplado a uma caixa automática de seis velocidades e a tração dianteira. Ele faz aerosteia em 12 segundos. E tem uma velocidade final em 190 km por hora, tá? Vale ressaltar, galera, que esse carro pesa 1.204 kg. O tanque de combustível é 55 litros. E as médias de consumo é isso aqui, ó. 7.7 cidade etanol e 11.2 gasolina. E na estrada 8.9 etanol ou 12.7 gasolina, tá? É isso. Tá visto aí pra vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo.